Salve, salve galera, eu sou o Galto aqui na Queda Alívio, em Boitiba São Paulo do Centro Nacional do Fragmentismo. Hoje domingão, dia da manhã, eu tô procurando a minha vítima que esprimbiu, tá aqui, tá ali, ela ali, vamos achá-la. Jadinho! E ela está aqui, aí, Jadinho, beleza? Tá fugindo de mim? Não, só. Vamos lá treinar? Vocês vão vir comigo então, moça, vamos lá. Diz aí, você que fez essa ideia de maluca, hein? Sim, é mesmo. Sua mesmo? Tá arrependida não, né? Não. Então é o seguinte, sobe aqui pra mim. Parou aqui, ó. Olha pra câmera, dá um tchau aí, moça. Relaxa aí, pose uma foto. Vamos lá, isso, tamo aí. É! Vamos lá, vamos lá. Então tá lá, vou achar ou não? É, eu vou. Vamos lá. E minha dream é de fly over the rainbows so high E minha dream é de fly over the rainbows so high E every day of the week we party up In the club loving them models up E every night we raise them bottles up So high Chilling like a villain, die a bottle called a bunny Rocking on that robot fashion pulleys, get up off me Skinny jeans is up to see, I'm fine before the concert Lady and balance, I got skinned the color toffee Chilling and my man lost, you can call me lonely And it's on to the next one, like the cat from Aussie And I'm super steppin' Hit the spot, baby, but I can't stay Like a bitch, you fresher in a river and bottles Fiat amigadinho! Curtiu? Curtiu! Bate bem! É isso aí, mulher! Parabéns! E se te divertiu? Muito! É isso aí! Seja bem-vindo a Cadalivre! Vai relaxar, cara! E aí, como fez? Maravilhoso! 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 Bate aqui! Valeu! Parabéns! Seja bem-vindo a Cadalivre! Tomara que esse filme é de monte, né? Valeu! Parabéns! Vamos lá e plantar sua amiga agora! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de novo! Parabéns! Parabéns! E aí, não sei como é que eu fui parar aqui não. Pelo nem falar, eu fiquei bem à grade de сидão. Não confoto de um Muita grenalina para mim.